Agora nós vamos passar para um outro tema que é importantíssimo, que é entender as extensões de arquivos. E elas são importantes, essas extensões, porque elas dizem para o sistema operacional que aplicação é que eu devo usar para lidar com aquele arquivo específico. Nós já usamos agora nesse exemplo em programação em C, a extensão .c, .exe, .o de objeto. Então a gente acaba já tendo essa introdução prática. E o que a gente vai fazer agora é mais aperfeiçoar como é que o sistema operacional faz uso dessas extensões para proveito do usuário. Então uma coisa que nós estamos acostumados quando a gente usa a GUI de um sistema operacional é dar dois cliques e o que a gente chama de abrir, abrir o arquivo. E quem abre o arquivo normalmente é o cara certo. Você dá dois cliques no arquivo .doc e quem abre o arquivo é o Word, o Microsoft Word. Se você dá dois cliques no arquivo .xls, quem abre é o Excel. Então o usuário fica alegre e tranquilo. Bora aprimorar um pouco mais o entendimento desse processo. E uma primeira coisa para a gente avaliar é que quando a gente seleciona um arquivo, ao invés de dar dois cliques em cima, se a gente clicar com o botão direito do mouse, a gente acaba vendo nas opções aqui o abrir com. O que quer dizer se abrir com? É que há outras opções de abrir aquele arquivo, outros aplicativos. E aí você pode escolher ou pode até criar novas associações. Porque o que o sistema operacional está fazendo é tendo uma lista dizendo cada extensão, quais os aplicativos que podem abrir, podem editar, podem lidar com aquela extensão. E quando o aplicativo se instala na sua máquina, normalmente ele vai nesses arquivos de configuração e se cadastra, se credencia para lidar com aquelas extensões. Antigamente isso era uma luta até grande. Você, por exemplo, instalava um editor de texto e ele se apoderava de todas as extensões, por exemplo, .doc e etc. Então alguém tinha o Microsoft Office, estava acostumado a dar dois cliques e abrir o Word da Microsoft e quando instalava um outro editor, que fosse, por exemplo, o Open Office, aí aquelas extensões eram educadamente solicitadas para o usuário decidir se ele quer abrir com o Open Office. Mas quando aconteceu o contrário do Open Office já estar instalado e você instalar o Office da Microsoft em cima, muitas vezes a instalação não era educada. Então o usuário estava acostumado a abrir com determinado programa e de repente passar a ver um outro. Isso ainda acontece bastante e é interessante ficar atento para qual é o aplicativo default, ou seja, qual é o aplicativo que é aberto. Se nada mais foi informado, se a gente só disser Abra, não disser Abra com. Então essa é a importância grande das extensões, principalmente para os usuários leigos, usuários com pouco conhecimento técnico que só usam os cliques no mouse para abrir e manipular arquivos.